E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha de um perfume nacional da Casa Avon, um perfume muito gostoso de uma linha que eu gosto demais, que é a linha Love You. Tô falando aqui do último lançamento da linha, que é o Love You Connected. Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Vou contar tudo pra vocês. Mas claro, se você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui nesse canal, clica embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho pra receber todas as notificações, me segue também no Instagram, no TikTok, lá eu posto os perfumes que eu estou testando, que tá chegando de novidade pra mim, então é bem bacana me seguir por lá também. Quer saber tudo a respeito desse perfume feminino maravilhoso? Bora pro vídeo! E como eu disse pra vocês, a linha Love You é uma linha que eu gosto bastante, tá? Tem vários flunkers já desde, né, do lançamento do pilar da linha. Então é uma linha que realmente conquistou meu coração. São perfumes femininos da Casa Avon, que eu gosto bastante, tem bastante qualidade, perfumes que tem evolução. Então por isso que eu vim trazer essa resenha pra vocês. Vou mostrar, começar com a apresentação completa, tá? Vem nessa caixa. Caixa muito bem feita, tá? Todos da linha vêm assim. Tem contra caixa, é um Del Parfum, não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Mas é um Del Parfum de 75ml. O frasco, gente, é muito bonito, né? Ele tem esse lado aqui liso, tá vendo? Como se fosse, né, uma parte assim quebrada, um lado mais liso e outro lado assim mais abaulado. A tampinha é uma tampinha de plástico comum. O borrifador funciona bem, vou borrifar aqui pra vocês verem, ó. Espalha, né, bastante perfume, bastante quantidade. E o que eu posso dizer pra vocês? Bom, aqui, gente, a gente tá falando de um perfume floral frutado feminino. Onde, né, a estrela principal da fragrância é a nota de tangerina, mas não vem sozinha, tá? Ela tem uma abertura bem cítrica. Já nessa saída, a gente consegue pegar, né, essa tangerina bem cítrica na abertura do perfume. E eu testei esse perfume, né, muitos dias pra trazer essa resenha completa pra vocês. E assim, a melhor definição que eu consigo dar pra essa fragrância desde essa abertura é que se trata realmente de uma abertura bem frutada, cítrica, com essa nota de tangerina bem em evidência, mas também tem lima, tem também uma notinha aqui que você consegue sentir de pera, trazendo um lado levemente aquoso pro perfume. Gente, mas assim, é uma abertura, sabe o que que me trouxe de imediato? Sabe aquele saquinho de suco, suco em pó, de tangerina, gente? É esse cítrico que eu sinto na abertura do perfume, tá? Esse lado frutadinho, azedinho, mas assim, delicioso. Quando você tá virando o pozinho do suco, assim, pra poder misturar com a água, gente. É esse cheirinho que vem ao meu olfato, assim, que eu borrifo. E eu testei bastante essa fragrância e toda vez, né, que eu borrifava, eu pensava assim, gente, tá me vindo um cheiro aqui na cabeça, esse cheiro na abertura do perfume, eu não consigo decifrar o que que é. E fui testando, fui testando, até que tá! Realmente eu tive, né, aquele flash. O que que vem pra mim, né? Ele tem essa notinha de tangerina, mas também tem limão, tem pera, ele traz também, né, um lado aquoso. E eu fiquei pensando, gente, realmente é como se você pegasse, né, aquele suco de saquinho de tangerina, tivesse virando ele, né, na água pra misturar. Sobe aquele cheirinho cítrico, né, aquele cheirinho frutadinho da tangerina. E misturado já com esse lado aquoso, que eu consigo perceber muito aqui na abertura do perfume. Então assim, se for pra me descrever pra vocês como é a abertura, mesma coisa de eu pegar um suco em pó e misturar ele na água. Assim, quando você tá virando, é esse cheirinho que veio pra mim, assim, na abertura dessa fragrância. E eu pensando, né, realmente, me lembra alguma coisa. E o que que é, gente? É realmente virar um suco de saquinho na água e misturar. É o que eu senti. E lembra que eu falei com vocês também que é uma fragrância, né, uma linha que eu gosto bastante porque tem evolução. E realmente acontece isso, viu, gente? Coisa de uns 15 minutinhos a 20, no máximo, que esse lado frutadinho, mais cítrico, vai perdendo a força, você vai ganhando aqui uma floralidade, um tom rosado, tá? Mas sem perder, muito interessante, né, esse lado aquoso. Eu sinto, é como se essa nota de pera, né, tivesse ali no fundo com a Vitória Régia, trazendo essas nuances aquosas pra mim. Mas sempre com esse cheirinho de tangerina, tá? Esse dulçor, né, esse frutado da tangerina, é o que eu mais sinto por mais tempo. Mas ele vai ganhando, né, esses contornos rosados, preservando ainda esse lado aquoso. E um outro lado também que aparece pra mim bastante na evolução aqui, é a nota de raiz de horris que consta nessa fragrância, trazendo aquele cheiro levemente empuado, tá? Não é nada com cheiro de maquiagem, ou aquela íris bem pujante, nada disso, tá, gente? É um leve empuado que traz aqui na evolução da fragrância, que de forma alguma vai remeter, né, a esse cheiro de maquiagem. E eu acho que essa raiz de horris aqui fez toda a diferença, porque trouxe junto com esse lado rosado, aquoso, uma elegância, uma sofisticação, sabe? Realmente elevou um pouquinho aí a fragrância, o seu patamar, porque trouxe um refinamento a mais, é isso que eu quero dizer pra vocês, né? Trouxe junto com esse lado floral, rosado, ainda preservando, né, esse lado aquoso, uma sofisticação por conta desse lado levemente empuado, que me agrada bastante. E por fim, na base da fragrância, a gente vai ter um lado ambarado, um lado amadeirado com sândalo aqui bem perceptível, aquele lado amadeirado confortável. Mas o que, assim, pra mim mais sobressaiu foi esse lado ambarado, dando uma leve aquecida aí na fragrância. Consta também, gente, a nota de flor de algodão, né? O que pra mim não cheira nada, porque realmente eu conheço a flor de algodão aí, pra mim, realmente eu não sei dizer pra vocês que cheiro que teria essa flor de algodão, porque eu conheço, né? E realmente pra mim passa despercebido. O que eu sinto de fato é uma base ambarada, levemente aquecida, com essa madeira de sândalo aí bem macia, bem confortável, gente. E é, assim, um amadeirado que de forma alguma vai te incomodar, tá? Realmente o lado ambarado, aquecido, é o que se sobressai mais na fragrância, pelo menos, assim, ao meu olfato. E eu procurei referências pra trazer pra vocês aqui, né, de algo que eu já tenha na coleção, e a única coisa que me veio à mente, gente, é o Mandarina Asiática da Febo. Se você gosta daquela fragrância, não é igual, mas por ter essa nota, né, de tangerina bem presente, do início ao fim da fragrância, é o único perfume que eu tenho, pelo menos, na minha coleção que eu conheço, que traga, né, essa vibe aí, com essa tangerina mais presente, mais evidente, tá? Se você gosta de um, a tendência de você gostar desse aqui é bem grande. Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, a performance na minha pele, pelo menos na minha pele, né, gente, foi, assim, de seis a sete horas. Moderado, não é um perfume bombástico. Inclusive, acho que pra dias muito quentes, talvez ele possa te incomodar, tipo, acima, assim, de uns 33, 35 graus, eu acredito que pode te incomodar. Porque ele tem esse lado mais frutado, mais adoscado, né, bem presente. Mas, assim, menos disso, com certeza, você vai conseguir utilizar a fragrância todos os dias. Como eu disse pra vocês, né, não é um perfume bombástico, ele exalou na minha pele aí, coisa de uma hora e meia, de forma mais moderado, fixando aí até umas sete horas. Pra mim, gente, é satisfatório. Embora seja um Del Parfum, talvez pudesse fixar um pouco mais, sim, mas é o que a gente sempre fala, né? Performance é coisa de pele. Vai ver que na minha pele fixou sete horas, e de outra pessoa fixa nove, dez horas. Então, realmente, só testando pra saber. Uma coisa que eu tenho que pontuar pra vocês, eu achei um perfume bem jovem, bem moderno, bem fácil de agradar. Não acho, assim, que é uma fragrância que vai causar resistência. Acho, sim, né, que traz uma certa versatilidade pra uso diário. E é uma linha que eu gosto muito, tá? Realmente, a linha Love You, eu acho que vale muito a pena. Você pegando os perfumes aí num precinho, gente, ah, mas vale muito a pena ter na coleção, tá? Como eu disse pra vocês, é uma fragrância moderada, mas ela não passa despercebida, né? Toda vez que a gente fala, ah, é um perfume que não é bomba, às vezes a pessoa já pode fazer aquela referência, ah, então não fixa nada. Fixa sim, gente, pelo menos umas sete horas de fixação na minha pele foi sossegado. Ele não é aquele perfume bombástico, mas você vai sentir, né, que realmente está perfumada. E agora eu quero que você me conta aí, conheceu o Love You Connected? Qual Love You você gosta mais, né? Tem vários aí na linha. Se tornou o seu preferido? Olha, eu vou falar pra vocês que pra mim, assim, não foi o preferido da linha, tá? Eu gosto muito do Date Night, não nego pra vocês. Gosto muito do tradicional. Então, assim, pra mim realmente traz o DNA, mas assim, eu ainda fico com essas outras versões. Me conta, deixa aí nos comentários. Gostou, testou, como é que foi a performance na sua pele? Que eu vou amar trocar essa ideia com vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!